Comissão de tributação, edital de convocação. Consoante o edital publicado, foram convocados nos termos regimentais os senhores deputados Alexandre Freitas, vice-presidente, Marta Rocha, Chico Machado, Zeidan, Márcio Pacheco e Rosenberg Reis, membros efetivos, e os senhores deputados Marcelo Cabelereiro, Eleonar Coelho e Valdez Carneiro, membros suplentes da Comissão de tributação, para que hoje, dia 22, às 10 horas, por meio digital, via Zoom, procedêssemos à presente audiência pública com a seguinte ordem de dia. Em disposição do excelentíssimo senhor Leonardo Elia Soares, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, e do senhor André Luiz de Mila, presidente da Ageri, que irão discorrer sobre os seguintes tempos, planejamento dos órgãos e previsão de projetos a serem desenvolvidos, com vistas ao exercício de 2021, evidentemente focado no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, e, especificamente, como é que está se dando o desenvolvimento do programa em 21, e também do programa de apoio creditício por meio da Ageri, em consonância com as nossas leis vigentes. E o item 2 é apresentar o desempenho dos órgãos no ano de 2020, e aí fazer uma alunção ao passado para projetar o presente, o resumo dos financiamentos concebidos, em 19 e 20 pela Ageri, etc., 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 porque eu não preciso ficar lendo tudo, porque isso está publicado. Bom, eu queria dizer às senhoras e senhores presentes que nós abrimos, além dos trabalhos normais da Comissão de Tributação, na primeira reunião de instalação da Comissão de Tributação, nós apresentamos um plano de trabalho que está sendo literalmente cumprido, um plano de trabalho que é público. Neste plano de trabalho, a gente abriu com uma preleção do secretário de Fazenda, sobre tema similar, mas guardadas as competências da Secretaria de Fazenda. na quinta-feira passada, ouvimos o secretário de Planejamento, hoje será o secretário de Desenvolvimento Econoânico e a sua equipe, e na próxima quinta-feira vai ser a assessoria fiscal. Depois, a gente vai entrar nos detalhamentos dos projetos, para que toda a Assembleia e quem nos assiste tenha uma visão global da questão tributária, que está inserida na questão do desenvolvimento econômico. A crise fiscal que nós vivemos, por isso a nome é crise fiscal, ela envolve despesa e receita. Nós vamos já, já começar a discutir o regime de recuperação fiscal, que vai tomar conta também das nossas pautas, visto que o decreto de regulamentação do governo federal foi publicado no dia de ontem, para adesão dos estados que o desejarem, cheio de regras sobre o tema. Eu considero, particularmente, sob o ponto de vista da crise fiscal, a despesa já está no último furo do cinto. Não quer dizer que não possa ainda cortar outras questões supérfluas, mas verifico que não é mais possível querer punir o funcionalismo público da maneira que foi punida desde 2017. Então, a nossa crise maior fiscal está no componente da receita. E o próprio regime de recuperação fiscal prevê corte de 20% dos benefícios fiscais. é uma das questões que vão ser debatidas, não no dia de hoje, mas que é dentro dessa previsão de adesão ao regime. Então, tudo isso que a gente está fazendo também é como se fosse um esforço preparatório para enfrentar essa grande discussão que vai se dar durante um ano seguido. Dentro dessa ótica, secretário, já vou repassar essa sua abertura, nós temos feito muitas reuniões, muitas reuniões paralelas às audiências públicas, no sentido que o regime de recuperação fiscal contenha como obrigação do Estado desenvolver um plano de Estado de desenvolvimento econômico e social. Um plano estratégico de Estado de desenvolvimento econômico e social, visando, que saia uma década e que ele seja construído com base de uma implementação, de uma grande matriz em sumo-produto, que é um instrumento de planejamento, aliada a um sólido banco de dados, dados em parceria com o IBGE, com a Receita Federal, com a Receita Estadual, etc. para que o Estado tenha um instrumento que possa simular, simular, a partir dessa base de dados, todas as hipóteses de políticas públicas possíveis, de incentivos concedidos, da sua sinergia com os diversos outros segmentos. Isso já está inscrito no orçamento de 2021, e lá os valores alocados. Estamos já trabalhando, dando início ao pontapé, para começar a construir essa matriz em sumo-produto, que levará 18 meses para ocorrer, na parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a parceria da Universidade Rural do Rio de Janeiro, o Departamento de Economia, até porque também a gente precisa, para fazer a revisão dos incentivos, também simular muito, porque tudo o que foi dado anteriormente, como acontece até os dias atuais, são impulsos, tipo, se descobre que o Natal é dia 25 de dezembro e se descobre no dia 21 de dezembro. Secretário, feita para eliminar, mas antes de começar, entrou aqui na sala o nosso presidente André Siciliano, e, como eu já falei com ele, é um homem que tem 30, 40 pessoas para atender simultaneamente, inclusive nós parlamentares, eu pediria ao André aqui se ele deseja fazer a abertura antes do secretário, por favor. Luiz, primeiro, parabenizá-lo aí por essa audiência, saudar o Leonardo, desejar bom dia a todos e a todas, saudar as Tatianes aí, Tatiana e Tatiane, e os demais, Guilherme, Sardinha, Adriano, Daniel, Gustavo, é isso aí, eu vou acompanhar um pouco aqui, eu tive, agora terminei com a BI, uma reunião virtual também, atendi rapidamente aqui o doutor Rodrigo, mas eu vou ouvir mais do que falar, vamos aprender aqui, eu tenho juízo, tá, Luiz? Um abraço. Agradeço, presidente, pela sua presença e seu acompanhamento. Secretário, a palavra é sua, por favor. Bom dia, deputado Luiz Paulo, presidente siciliano, deputados Márcio Pacheco, Alexandre Freitas, deputado Azeidã, deputada Marta Rocha, e todos os demais aqui, nossos subsecretários, Guilherme Piunti, Joanes Bosco, Antônio Carlos, e Daniel Lamarça presentes também. Deputado, em primeiro lugar, eu, se o senhor me permite abrir uma apresentaçãozinha, eu vou adicionar para poder pautar a minha linha aqui. Então, eu tenho que ir clicando. Só um minutinho. Registro, enquanto só, bota na tela a transparência, registrando a presença do deputado Elianmar Coelho e registrando a presença também da deputada Azeidã, registrando a presença do senhor Ivo Sardinha, secretário do Desenvolvimento do município de Maricata. Deputado Márcio Pacheco, presidente. O senhor já tinha registrado há muito tempo. O senhor entrou a primeira vez. O senhor é o Alexandre Freitas. Vamos lá, o doutor Leonardo está tentando linkar a transparência dele. Aqui achei, espera aí. Achei. Bom dia, presidente. Bom dia a todos aí. Bom dia, Azeidã. Vocês conseguem ver? Perfeitamente. Tá, ok. Então, deixa eu seguir. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma... Foi a primeira recomendação do governador Cláudio Castro. Então, logo, em 29 de dezembro, eu fui nomeado. Era que ele me determinou que eu conseguisse estreitar laços com a Assembleia Legislativa, porque o processo do Estado é um processo de cocriação, é um processo de colaboração. E, através do deputado Luiz Paulo, especialmente do presidente André Siciliano, do deputado Bacelar, que sempre tem nos auxiliado muito, especialmente lá, dada a relevância dos projetos na região norte-fluminense. O deputado Márcio Pacheco, líder do governo, que a gente tem tido bastante alegria em debater os temas do Estado, especialmente relativos a benefícios, né? As leis que aprovamos e debatemos sempre com muita transparência e capacidade de transigência, isso é importante para o Estado. Eu costumo dizer que o Estado vive um momento de alinhamento dos astros muito especial, né? Porque a gente tem à frente da Assembleia Legislativa, da Justiça e do Poder Executivo, três personagens que não só pregam o diálogo, mas que praticam o diálogo, né? Que transigem, que ouvem muito, eu acho isso bastante relevante. Essa foi a determinação do governador Cláudio Castro e que eu tenho procurado seguir à risca, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar aqui, o deputado Luiz Paulo, o senhor citou muito bem, a gente precisa de uma visão de maior prazo, de uma política perene, não só uma política de governo, mas uma política de Estado e, nesse sentido, a gente tem enviado todos os esforços, especialmente numa política baseada em dados, baseada em dados, né? Então, ao longo da apresentação, algumas dessas demonstrações do que a gente está fazendo, a gente, eu vou ter condição de ponderar. A CDR, ela hoje é formada por quatro subsecretarias, né? Eu diria que há uma subsecretaria executiva, à frente dela está o Guilherme Piunti, né? Com quem a gente tem conseguido desenvolver de forma muito profícua os trabalhos e encontramos uma sintonia muito bom, né? À frente da SUSERI, que é a Relações Institucionais, haja vista as indiretas que a gente tem aqui, Relações Institucionais com Indiretas e Relações Internacionais, nós temos o Joanes Bosco, né? Tem trabalhado conosco e o ambiente de negócio é uma coisa perene, que a gente tem trabalhado nas três subsecretarias, né? Não há como se falar em economia, assim como não há se falar em ambiente de negócio, sem que haja um diálogo franco, transparente, e com base no que a gente consegue desenhar perspectivas e trabalhar atrás dessas perspectivas, né? E não olhando num retrovisor e dizendo que o que foi feito antes está errado, que não tem nada para aproveitar, isso é um grande equívoco e isso é um desserviço para o Estado na nossa visão, né? A Subian, que é a indústria e ambiente de negócios, hoje a gente tem o Antônio Carlos, o Tata, que é o subsecretário, recentemente à frente dela, de uma capacidade executiva fabulosa, né? E a soja pelo Daniel Lamassa, um especialista do ramo de energia, que também tem conduzido vários projetos nossos nesse sentido. Deputado, em primeiro lugar, eu quero dizer que em janeiro, quando a gente assumiu, eu não conseguia enxergar com transparência e com tranquilidade os projetos que a gente tinha à frente da guarda-chuva, da secretaria, e isso nos dava uma incapacidade de gestão muito grande. Então, eu diria que quase que durante, ao longo do primeiro e talvez boa parte do segundo, a gente se dedicou a instalar instrumentos de gestão informatizados, instrumentos de controle de projetos, com fixação de marcos, prazos, entregas, para que a gente pudesse fazer essa gerência de projetos e selecionar aqueles que a gente tem condições, sim, selecionar, identificar e trabalhar por projetos, não por sonhos, por coisas empíricas, né? Então, a gente hoje tem isso planilhado, e isso, para mim, é um conforto muito grande, porque, além da transparência aos trabalhos que a gente tem condição de dar a partir daí, eu terei absoluta tranquilidade de que, tão logo eu deixo de ser secretário, o próximo que me suceder vai ter uma base transparente, limpa e com projetos, com desencadeamentos adequados, objetivos e concretos, para que trabalhos não precisem ser refeitos e para que esforços não precisem ser desperdiçados, né? Acho que isso é uma entrega muito importante e a qual eu me dedico muito em fazer para o Estado do Rio de Janeiro, atendendo, assim, a uma determinação do governador Cláudio Castro. Bom, dito isso, rapidamente, a passar, me desculpe a correria, mas quero me disciplinar para ficar dentro do tempo a mim concedido. A gente fez um primeiro mapeamento e fizemos questão de identificar entre os 100, os principais stakeholders e investidores do Estado do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, o Estado do Rio de Janeiro maltratou demais, eu diria, aquele que queria aqui investir, aquele que queria empreender, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, como hostilizar, a gente tem que olhar porque o ambiente regulatório nosso ainda é muito complexo, é muito difícil. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar com muito cuidado e isso não pode ser uma aventura de dizer que está tudo errado ou que está tudo assim. Isso é uma coisa delicada, né? Isso envolve previsibilidade jurídica, segurança jurídica, o que para qualquer investidor é prioritário em suas decisões, né? Então, fizemos um primeiro mapeamento em torno de o que a gente chama de eixos condutores de desenvolvimento econômico. Evidentemente, aqui não estão todos os investimentos e entre investimentos privados, planejados, para serem feitos nos Estados e alguns públicos, a gente fez uma relação para que em torno deles a gente pudesse desenvolver e trabalhar em cadeamentos produtivos de maneira objetiva, concreta e rápida, né? A gente não tem... O teu lema aí, o governador tem repetido que a gente não tem tempo para perder, tem uma prioridade absoluta na geração de... na retomada de empregos, isso é fundamental. A desempregabilidade é algo que nos acomete de maneira muito complexa, muito complexa, perdão, hoje. E, assim, quando a gente faz... E a gente tem olhado muito em investimentos que vão performar em torno da indústria nova, da indústria contemporânea, da indústria desejada para o Estado, mas é que boa parte deles envidam muitos esforços e muitas atividades especialmente concentradas na construção civil num primeiro momento, que é uma expressiva geradora de mão de obra e que é uma necessidade preemenda do Estado. Então, aqui a gente relaciona alguns desses investimentos que terão o condão de gerar negócios, atrair novos e importantes investimentos para o Estado e mais gerar empregos e boa parte desses empregos a gente está conseguindo enxergar que serão gerados num curtíssimo prazo. Estou falando, portanto, em 120 bilhões de investimentos até 2022 com geração de 50 mil novos empregos. Eu relaciono, tomei o cuidado para não deixar isso ao ar, de relacionar as fontes desses números que eu acabo de citar, elas correm toda essa lâmina e aí eu chamo a atenção em primeiro lugar para os investimentos feitos no Porto do Açú, que não é só um porto, é um potencial complexo portual e industriário que terá o condão de gerar na região norte fluminense um importante hub de industrialização do Estado do Rio de Janeiro. Temos feito muitos esforços para viabilizar que isso aconteça de uma maneira mais rápida e mais efetiva possível. Então, eu estou falando em cima da concepção de uma primeira estratégia que a gente está tratando para desenhar efetivamente um programa de desenvolvimento estratégico de médio e longo prazo, mas também com resultados em curto prazo no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado em cima primeiramente de uma perspectiva territorial. Essa perspectiva territorial engloba em primeiro lugar quatro eixos condutores de desenvolvimento econômico que têm condições de irradiar suas consequências nas redes primárias, secundárias e terciárias e daí por diante. A gente tem feito trabalho nesse sentido dos respectivos encadeamentos produtivos. Então, na região norte a gente tem além do complexo do Açú, a gente tem as regiões de Macaé, Campos, São João da Barra, São Sebastião, muito vocacionadas, é claro que há outras atividades, mas eu não tenho, não vamos ter tempo de eu discorrer sobre cada uma delas aqui, mas muito vocacionadas num primeiro lugar para a indústria da energia, energia, óleo e gás. No segundo momento, a gente tem o segundo eixo condutor de desenvolvimento econômico que parte muito da chegada do gás através da rota 3 que tem prometido o início do seu funcionamento da UPGN de Itaboraí, que liga Itaboraí a Maricá, onde chega a rota 3, do gás lúbio. Num terceiro lugar, a gente tem o terceiro ex-condutor de desenvolvimento econômico que vai do porto de Itaguaí até Japeri. O porto de Itaguaí que tem uma retroárea industrial que está sendo requalificada hoje e hoje a gente vem trabalhando junto com os stakeholders daquela localidade, traçando um mapeamento de demanda e há nesse sentido, sendo elaborado e sendo entregue ao governador do estado, uma, conforme acordado e avançado há duas semanas atrás, uma carta acenando concretamente com a demanda para que a gente tenha condições de trabalhar ainda mais fortemente para a chegada da rota 4B que está sendo disputada com o estado de São Paulo ali no porto de Itaguaí. Isso terá condições de gerar energia pelo gás, a energia oriunda do gás para a industrialização daquela região que se interliga com o quarto eixo de desenvolvimento econômico que vai de Japeri até Itatiaia. Esse quarto eixo já é hoje recebedor de uma indústria automobilística bastante qualificada se comparada especialmente ao restante da indústria automobilística sediada no Brasil, haja vista que ela já é adotada de muitas características inerentes à indústria do futuro, à indústria 4.0. Ela já tem bastante robotização. E aí, deputado, só estava falando em sua introdução, eu participei de um grupo de estudo com algumas universidades da Espanha e uma alemã também, desenvolvendo um modelo para a seleção de hipóteses concretas capazes de receber investimentos de impacto, de fundos de impacto globais. E hoje, ali, uma primeira conclusão que a gente tirava é que não há mais se falar no mundo em desenvolvimento se desacompanhado de sustentabilidade econômica, inclusão social, e compartilhamento de conhecimento. É impensável, hoje, que se queira construir algo com um mínimo de capacidade de prosperidade que não seja fortemente alicerçada nesses três aspectos. E, hoje, toda a política que a gente tem tentado desenhar, a gente tem buscado inspirações, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente tem buscado enquadrá-las ou encaixá-las em premissas que sejam compatíveis com a indústria do futuro, com a indústria que se deseja. A gente tem inúmeros deputados de algumas fundações internacionais que apontam que antes da pandemia que já apontavam que chegaríamos em 2030. o que a gente tem. Secretário, um minutinho. Deputada Zeidã, fecha o seu som, por favor. Deputada Zeidã, fecha o seu som. Obrigado. Presidente, só porque eu estou em duas comissões, estou participando da Comissão do Trabalho e falando aqui sobre a nossa audiência. Então, eu já vou terminar lá. Desculpa. Obrigado, deputada. Por favor, secretário. Ok. Obrigado, deputada. Então, para eu retomar, eu estava aqui tigrendo, vamos lá. Então, eu estava falando da indústria do futuro e que há estudos antes da pandemia apontando que a gente chegaria em 2030 com cerca de 30% das atividades profissionais hoje existentes riscadas no mapa, deputada. Presidente siciliano, esse mesmo estudo aponta que 80% das atividades profissionais que surgirão daqui para lá a gente sequer ainda conhece, mas a gente sabe que elas serão fortemente inspiradas em aplicação de tecnologias emergentes, por exemplo, em aplicação de inovações. E, quando eu falo de inovações, eu, evidentemente, não falo só de tecnologia da informação e comunicação. A gente fala muito mais do que isso. A gente fala em inovação de processo, inovação de procedimentos, inovações comportamentais de uma forma geral, no desenvolvimento de uma nova cultura, que é o que a gente está hoje vivendo, presenciando, de maneira até mais acelerada depois dessa coisa da pandemia que nos assola. Então, só para título da gente focar, eu quero lhes dizer que o gás é uma energia da transição de nossa matriz energética, mas, ainda assim, é uma energia de baixíssima edição de carbono e, por isso, super relevante para a industrialização do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem uma oportunidade, na nossa opinião, de se industrializar, especialmente a partir do seu interior, coisa que a gente não tinha há muito tempo. Então, a gente tem que tratar esse tema com muito cuidado. E não adianta a gente ficar dizendo que falta isso, por isso a gente não deve fazer aquilo. A estrada de ferro ainda não chegou, então não vai ter produção aqui que chegue. A gente tem que trabalhar todas as frentes, deputados. É assim que a gente enxerga e é assim que a gente tem lutado. Tem lutado junto com a nossa bancada federal para convencer o governo federal para, por exemplo, fazer o mais rapidamente possível a extensão da EF-118, que vai de Anchieta ao Porto do Açú. Isso nos dará uma capacidade de escoamento da produção do Centro-Oeste via Porto do Açú e de escoamento da produção da industrialização da nossa região norte, especialmente, para devolver e vender mercadorias para o Centro-Oeste, bastante relevante. Então, muito por conta disso, a gente tem trabalhado fortíssimamente no convencimento, no diálogo para consolidar e acelerar o processo da Rota 3 para a entrada em funcionamento do primeiro trimestre do ano que vem, que chega em Maricá no primeiro lugar, e, dois, para consolidar e para garantir que a Rota 4B chegue em Itaguaí. isso trará as condições que, para nós, são as mais adequadas para que a gente consiga avançar no processo de industrialização do Estado do Rio de Janeiro, volto a dizer, especialmente a partir do seu interior. Mas, ainda há conosco, e isso é inegável, embora o presidente Biden, hoje de manhã, em seu pronunciamento na Cúpula do Clima tenha dito e pregado que vão ser aceleradas as iniciativas até 2030, vão ser antecipadas, deputado, a região de Macaé nos últimos cinco anos gerou 50 mil desempregos, 50 mil desempregos superqualificados. Macaé, hoje, é o maior centro que reúne prestadores de serviço para a indústria do petróleo no mesmo lugar do mundo, maior que a Berdim. Esses 50 mil empregos, e a gente aí talvez tenha um erro estratégico ao longo das últimas décadas no trabalho voltado para a indústria, especialmente do óleo e gás, que é uma indústria de comportamento que oscila muito. A partir de 2013, por exemplo, a gente, antes desse período, chegou a ter o valor do Brent do petróleo superior a 100 dólares e ele depois caiu abaixo de 30. Isso impactou fortíssimamente na nossa indústria do petróleo, mas também em outras indústrias que dela dependiam, da nossa indústria naval, por exemplo. Então, a gente não ter uma visão e um trabalho perene, constante e holístico, capaz de levar os serviços, de diversificar os serviços prestados por nossas indústrias, ele tende a nos levar a esses soluços abruptos e indesejáveis. Então, a gente tem que trabalhar isso com um pouco mais cuidado e isso é o que está no desenvolvimento do nosso plano estratégico. Uma desses planos e uma dessas estratégias que a gente tem trabalhado é junto ao Ministério de Minas e Energia. Nós tivemos cerca de três semanas atrás, se não me engano, o lançamento do Promar, participamos junto dele, estamos trabalhando junto do Promar, reforçando as iniciativas do Governo Federal para a revitalização dos poços maduros. Isso significará em curto espaço de tempo a revitalização e a retomada dos empregos, especialmente na cidade de Macaé. O deputado Chico Machado conosco participou de uma reunião muito importante na região com vários empresários do segmento e do setor lá localizados e vários representantes desse empresariado e lá a gente saiu com algumas... Uma delas é essa que eu estou citando do Promar, que, se eu tenho uma noção, a gente, em média, a exploração de um poço de petróleo no mundo chega a 30% da sua capacidade de óleo. no Brasil, a gente chega em média a 24%. A partir daí, as grandes indústrias acham que não vale mais a pena, é melhor migrar para um poço do lado que é mais produtivo, mais rentável. E havia uma série de amarras para que outras pequenas indústrias entrassem nesse mercado. Só que isso desconsidera, sob o ponto de vista econômico, que para cada ponto percentual a mais explorado de cada poço desse, se a gente está falando só em termos de geração, de róia, cerca de 16 bilhões de dólares. Então, se a gente produz, se a gente extrai, explora 23%, 24%, a média mundial é 30%, a gente tem que fazer um esforço expressivo e é o que a gente está fazendo para que a gente chegue nesses, alcance esses 6%, 7% aí ainda do por vir. então é nisso que a gente está em parceria com representações especialmente do Norte Fulminense e com o Ministério de Minas e Energia trabalhando muito fortemente, ainda que isso não seja o seio num primeiro momento do desejável desenvolvimento sustentável. Ok. Para tentar me acelerar para não descumprir meu tempo, deputado. então é a partir da revitalização da indústria e do óleo e do gás, mas não somente concentrada nela, que a gente tem que repensar fórmulas e aí a gente tem levado a tido, na semana passada a gente participou de uma audiência com a deputada Célia Jordão, que representa, preside a Frente Parlamentar da Indústria Naval, buscando desenhar novas estratégias para que a gente não caia nas mesmas armadilhas do futuro, para que a gente tenha condição de ter uma política perene e uma política mais abrangente e que tenha condições de abrir um mercado mais diversificado para a indústria naval. É claro, deputado, que eu não quero deixar, nós não estamos deixando de mencionar aí a coisa do conteúdo local e outras questões inerentes que são amplamente debatidas já há bastante tempo na Assembleia Legislativa. Esse é um debate que tem que ser posto, essa é uma estratégia que desse debate tem que ser construída e que tem que ser perseguida, no nosso entender, em parceria permanente com o Poder Legislativo, mais a gente enxerga que, se a gente não conseguir diversificar esse mercado, um outro soluço do petróleo ou um outro soluço da indústria do petróleo mundial nos levará de novo ao mesmo resultado. Um voo de galinha, um crescimento de pirro, isso é indesejável, isso da mesma, isso, infelizmente, a forma que qualifica é imediata, mas a forma que desqualifica permanente. Então, é contra isso que a gente, é isso que a gente quer evitar no desenho de uma nova política perene. O Porto do Açú, deputado, o Porto do Açú, deputados, deputadas, o Porto do Açú é o maior investimento privado de toda a América Latina em curso. É um planejamento, tem um masterplan, absolutamente incrível, um vetor condutor de desenvolvimento econômico e de industrialização do norte fluminense, mas que irradia ondas de prosperidade não só para o norte, mas para o noroeste e para outras regiões do estado, e que a gente tem que olhar e cuidar com muita atenção. no primeiro momento, deputado, o que a gente fez foi chamar os principais stakeholders do Porto do Açú. E aí eu estou falando da Spink, da Mubadala e da Prumo, sobretudo, e com eles entender o masterplan deles. Então, vou citar como um primeiro exemplo a indústria de fertilizantes. fizemos um trabalho junto com a Secretaria de Fazenda e conseguimos aderir ao convênio SEM, que equipara o ICMS dos fertilizantes importados e equipara o nacional aos importados. Isso abre porta, deputado, e isso é, a gente tem um moho em vias de ser assinado após conversas com o Sindicato Nacional da Indústria de Fertilizantes para que ela instale na região do Açú uma indústria de fertilizantes, uma planta de fertilizantes. Até a década de 90, o país fabricava cerca de 90% dos fertilizantes necessários ao agronegócio. Hoje é o contrário, hoje a gente importa 90%. Isso não tem o menor acabimento, inclusive porque é insumo para a manufatura da indústria de fertilizantes, insumo fundamental, o gás. E o gás chega ali, deputado. O gás chega e tem que ficar ali e tem tudo para ficar ali. O transporte do gás é caríssimo. O transporte do gás é algo assim que não faz sentido de ser. Mesmo com os avanços da lei do gás permitindo o compartilhamento do uso de infraestrutura, o transporte do gás é caro. Então, se o gás já é importante como fator energético para a industrialização, porque baixa custo de consumo de energia, quando essa industrialização utiliza como insumo para a manufatura o gás também, isso ganha uma relevância extraordinária. E isso não... E eu estou dando o exemplo da indústria de fertilizantes, mas a gente tem indústria têxtil, tem indústria de vidro, tem a de pedras, que tem uma relevância fortíssima no noroeste fulminense. É um produto de exportação, um produto riquíssimo no nosso norte fulminense. Então, a gente tem que fazer todos os esforços e estamos fazendo para viabilizar que essas condições estejam disponíveis ainda que sem maiores interferências. e aí, quando eu digo interferência estatal, esse assunto é um assunto polêmico, complexo, eu não defendo o Estado mínimo, mas o Estado também não pode ser inflado e o Estado também não pode atrapalhar a iniciativa privada. O Estado tem que funcionar como viabilizador de conduções e criador de conduções para que essa indústria possa, sim, se instalar no Estado, nas localidades adequadas, segundo critérios objetivos e fundamentais adequados e que isso tenha conexão de irradiar ondas para o interior para que a gente tenha condições de levar prosperidade e desenvolvimento para todos os cantos do Estado e atender o número máximo da população possível. Então, o Porto do Açú merece hoje essa visão estratégica da secretaria. Em seguida, deputado, e isso é muito importante, nós temos uma comissão da qual participa o governador, secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, secretário de Transporte e nós aqui do Desenvolvimento e secretário da Casa Civil, é muito importante a gente chamar atenção para o pacote de concessões de rodovias estaduais. e essas quatro, na verdade, essas cinco com esses quatro trechos previstas para ainda este ano, são concessões previstas para serem feitas ainda este ano. A 244, inclusive, tem uma peculiaridade que é, assim como foi a Via Lagos, uma rodovia que nasce da concessão, ela é nova, uma rodovia nova, nascida de uma concessão, vai ter condição, inclusive, de trabalhar o eixo logístico do norte fluminense, funcionar como eixo logístico de uma relevância sobremaneira. Isso eu estou falando da ligação de Açú à Campos das Oitacazes. Então, a gente está falando de, no primeiro momento, 1,7 bilhão, bilhões de investimentos, mas não só isso, a gente está falando de emprego maciço na Constituição Civil. num curto momento, eu gosto de repetir isso, porque eu acho muito relevante, num curto momento, a empregabilidade imediata e em massa, a gente tem dificuldade de encontrar no outro ramo, se não no ramo da Constituição Civil. Então, sob o ponto de vista estratégico do desenvolvimento, há as concessões estaduais e, por isso, a gente votou a favor, ajudou e tem trabalhado junto com as demais secretarias nesse sentido para que elas saiam o mais rápido possível. As audiências públicas já estão agora previstas, começando e a gente tem aposta muito fortemente de que, nesse ano, estarão de pé essas quatro concessões já concedidas. Um outro ponto muito importante, secretário, e aí eu quero até fazer uma homenagem especial ao secretário da Casa Civil, Nicola, em razão da questão da CEDAI. A privatização da... Não de toda a CEDAI, a parte que está em voga, terá o condão de levar condições mínimas para a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de 12 bilhões, 12 milhões, perdão, de pessoas de saneamento e água. Isso é investimento indireto em saúde, em condição de vida. E isso é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, eu lembro do início, a gente não tem como falar em desenvolvimento econômico desacompanhado de um daqueles pilares que é a inclusão social. e, assim, investimento em saneamento é economia em saúde, é abertura de verba para dar saúde para que possa ser investida. Na qualificação da própria saúde, não, é claro, mas também em outros quesitos tão caros e importantes para o Estado. Então, esse é um processo muito difícil, é a maior concessão, é a maior privatização feita no país hoje, e, assim, terá o condão de rapidamente gerar uma série de investimentos, especialmente no outro pilar daqueles inauguralmente citados, que é o da sustentabilidade ambiental, e vai gerar uma quantidade de obras e empregabilidade imediata na condição de civil muito grande. Bom, ainda nas estratégias do desenvolvimento econômico, a gente tem uma questão muito peculiar, que é o nosso ambiente regulatório, que, muitas vezes, tem a capacidade de hostilizar o empreendedor que aqui quer se fixar, que aqui quer investir. Então, rapidamente, eu queria citar um trabalho que vem sendo feito pela Junta Comercial do nosso Estado que possibilitou um recorde de abertura de novas empresas agora no primeiro trimestre de 2021, de 2021. Esse recorde, senhor secretário, antes que eu seja, senhor deputado, antes que eu seja mal interpretado, evidentemente, ele se deve a alguns fatores. o desemprego é um deles, evidente, eu não seria minimamente inteligente negar isso. Agora, isso nos conduz às conclusões daquelas novas atividades do futuro. Há coisas novas a serem descobertas, precisam ser estimuladas. e a desobstrução do nosso ambiente regulatório, a desburocratização é fundamental. Só para se ter uma noção, esse recorde de número de abertura de empresas, é lógico, como eu falei, ele se deve, evidentemente, ao maior número de desempregados, mas ela se deve a uma própria adaptação da economia ao período da pandemia. Agora, se deve também, evidentemente, ao trabalho que a Junta Comercial vem fazendo, já são cerca de 60 municípios, já foram celebradas cerca de 60 parcerias com municípios com digitalização dos sistemas de abertura de novas empresas em parceria com a Junta Comercial. Hoje, a Junta Comercial tem capacidade de abrir uma nova empresa, as pessoas estão gastando menos de 50 minutos para fazer isso e antes que eu seja objeto de uma nova crítica, a gente tem que entender que há casos e casos. A gente não pode dizer que levou, não pode equiparar um caso de uma indústria que tem, que desenvolve, ou uma indústria, uma empresa que desenvolve atividades com produto de risco que depende de autorizações e licenças ambientais, etc., que tem a expectativa de atingir esse mesmo prazo. Não tem. mas essas cinco modalidades de atividades citadas, elas mostram com bastante vigor o bom trabalho que vem fazendo a Junta Comercial nesse peculiar, inclusive em parceria com a qual a gente tem intermediado também com o Ministério da Fazenda, com a Secretaria de Economia Digital, em busca do equadramento dos critérios do in-business. Então, isso é menos burocracia. Pois não? Oi, é o André, presidente da Geril. Tudo bem? Só queria aproveitar esse assunto e uma informação relevante. A gente está formalizando... André, 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 por favor, isso aqui tem ordem. Desculpa. O presidente dos trabalhos sou eu, o senhor não interrompe o secretário, por favor. Desculpa, deputado. Quem tem a palavra aqui sou eu, faz favor. Desculpa, desculpa. O senhor está na casa, a gente não chega numa casa, mete a mão na porta e entra. Vamos lá, secretário, o senhor continua. Depois terão as perguntas. Obrigado, deputado. Bom, então, essas são as modalidades, e aí a gente vê essa vocação da indústria do futuro, serviços combinados de apoio administrativo, e aí é fortemente co-working, que é uma tendência, compatível com a indústria e com a economia contemporânea, o comércio varejista, atividade médica ambulatorial restrita à consulta também, que está bastante de acordo com o momento da pandemia, e aí vamos adiante. Bom, sobre o Supera Rio, aliás, eu quero, nesse particular, fazer uma homenagem a essa casa legislativa, o deputado Luiz Paulo, presidente siciliano, não sei se ainda nos ouve, é muito relevante que a gente tenha especial atenção para a necessidade de aplicação de medidas anticípicas, como esta. não há como a gente ter e morar numa cidade partida, num estado partido, a gente não tem como ter prosperidade acompanhada de miserabilidade, a gente tem que ter essa visão e esse programa que o governador abraçou, proposto, proveniente de uma iniciativa do Poder Legislativo, um projeto do presidente André Siciliano, é, na minha opinião, uma visão de empatia com a população, é uma visão de solidariedade, mas, mais do que tudo, uma visão de inteligência, sob o ponto de vista de que não há como ter prosperidade acompanhada de miserabilidade. Então, nós criamos um comitê no Estado, muito em breve, estamos definindo já para os próximos, para os próximos dias ou próxima semana, o início da concessão desses créditos, a propósito disso, o presidente da AGRI, se o senhor permitir depois, adiante um pouquinho, pode fazer alguns esclarecimentos maiores sobre o tema, deputado Luiz Paulo, tá, mas aqui tem alguns números estampados do que isso representa e, do trabalho que estamos fazendo para poder dar consequência a essa iniciativa da Assembleia Legislativa, que, volto a dizer, é uma medida de absoluta empatia, de absoluta sensibilidade do Parlamento e do Poder Executivo para com a população do Estado do Rio de Janeiro. Outros projetos, e aí, para encerrar, deputado, faltam mais duas lâminas, deixa eu me apressar, no contexto de dar uma característica perene de Estado à Secretaria, a gente tem desenvolvido alguns projetos aqui dentro e, para viabilizar a governança, propriamente dito, sobretudo, e para viabilizar a pavimentação de canais de diálogo com o investidor que aqui quer se fixar ou quer investir, ou quer inaugurar seu negócio, quer gerar emprego. A primeira coisa que a gente está desenhando é o que a gente está chamando até agora de manual do investidor. Então, a gente está fazendo através do cruzamento de dados, estamos montando um pequeno painel situacional, uma espécie de um videoall aqui com visibilidade também para o governador com auxílio e parceria e cooperação com o PROCON, um manual de investidor cruzando cruzando dados socioeconômicos e infraestruturais e de várias outras fontes como CNI, IBGE, receitas federal e estadual, como o senhor citou no início, deputado Luiz Paulo. Então, o que a gente está buscando fazer é viabilizar o desenho de políticas baseada em dados, baseada em inteligência de dados, em ciência de dados. Então, nós vamos gerar um painel de inteligência gerido por um software de inteligência e ciência de dados que tenha o condão de abarcar via PIs ou via alimentação analógica que seja, uma série de leis para que esses leis possam ser cruzados e a gente coloca isso online de maneira que a gente pode ter uma visão situacional interna para traçar políticas públicas, mas possa também ter uma visão possa também permitir uma visão para o investidor que quer se localizar e quer instalar uma fábrica por exemplo de indústria texto ele tenha como agregar no mapa dele via web eu preciso instalar uma indústria texto aí o sistema pergunta para ele qual tipo de mão de obra você tem então ele clica numa caixinha essa caixinha vai identificar o mapeamento da mão de obra que ele deseja no interior do estado através de nuvem de calor vai cruzar com a infraestrutura logística de estado de estradas por exemplo portos aeroportos vai cruzar com próprios públicos como hospitais como postos de saúde como escolas enfim vai fazer o cruzamento tal qual faz diversas ferramentas modernas de inteligência de negócio para mapeamento de investimentos e para canalização e viabilização de decisões estratégicas então isso nós estamos montando o material está sendo adquirido para viabilizar já com software de gestão e software de BI nós estamos qualificando nossa equipe para poder operar e disponibilizar essa informação e a nossa expectativa é que mais tardar no mês de junho a gente já comece a botar essa ferramenta já comece a rodar e aí até o final do ano é trabalhar muito para aprimorar as informações nela contidas para conseguir fazer com que isso chegue da melhor maneira possível dando transparência viabilizando o desenho de políticas públicas dando transparência viabilizando um diálogo mais profícuo inclusive com a Assembleia Legislativa e sobretudo eu diria até com a Assembleia Legislativa e viabilizando informações para quem quer aqui se instalar para quem quer aqui investir a outra coisa deputado é com relação a CPPDE que vem travando uma série de enquadramentos em benefícios fiscais que estão sendo revistos a CPPDE está parada já há algum tempo se não me engano desde outubro do ano passado pendente de uma nova regulamentação da propositura do novo regimento interno esse regimento interno nós aqui já disparamos e propusemos no ano da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e hoje isso está no seu curso administrativo colhendo a opinião e as sugestões de outros integrantes do Poder Executivo que dela fazem parte ação para simplificar e dar mais transparência de processos e benefícios é o que também vai estar atrelado lá no manual do investidor e a gente está fazendo um mapeamento aliás um mapeamento demandado por esta própria comissão que coincidentemente tem feito com que a gente tenha o condão de fazer um trabalho só em vez de dois trabalhos para uma mesma hipótese e aí das conclusões dessa comissão certamente a gente vai beber inspiração para a alimentação do nosso próprio sistema outra coisa deputado é projetos de P&D só lá no âmbito do Açú quando eu tinha citado não sei se vocês repararam no Nuno se os senhores repararam no Nuno perdão há 300 milhões hoje dedicados a investimentos em processos de P&D isso é consequência de obrigação de legislação de legislação federal para diversas indústrias determinado percentual é obrigatório o investimento para a sede de P&D se evidentemente olhando para a indústria do futuro ok o que acontece deputado é que hoje segundo nós conseguimos verificar é que embora fato a legislação federal não obriga mas embora o fato gerador dessa obrigação tenha se dado muitas vezes dentro do território fluminense esses investimentos tenham ocorrido fora do território fluminense ou com mão de obra fora do território fluminense e o que a gente tem feito é dialogado com essas empresas e falado olha ainda que isso não esteja como obrigação é inaceitável que o fato gerador de algo que ocorra no Rio de Janeiro não signifique benefício para o Rio de Janeiro então assim como secretário de desenvolvimento eu queria pedir e até exigir na medida do possível de cada um dos senhores que esses investimentos sejam feitos no Rio com gente do Rio em prol do Rio então isso é uma bandeira que a gente tem carregado e acenado muito fortemente para o empresariado e para as indústrias sobretudo aqui localizadas no Estado né e para isso deputado eu não quero correr nenhum risco de ofender princípios de impessoalidade então o que a gente está fazendo é o seguinte nós estamos colocando uma plataforma digital para habilitar soluções desenvolvidas segundo esse critério no Rio do Rio para o Rio com gente do Rio e vamos colocar ali expostas então se as indústrias tiverem alguma dificuldade de localizar o que quer que seja visita essa prateleira virtual que a partir do mês que vem ela vai estar aberta e aberta sem grandes condições assim não há qualquer pretensão de seleção do que ali estará residente a única pretensão é que seja no Rio com gente do Rio e em prol do Rio vamos colocar ali vamos colocar os pitch de apresentações os dados para contatos os detalhamentos da equipe que forma cada cada iniciativa dessa natureza né já há benchmark nos quais a gente vem buscando inspirações para o desenho dessa ferramenta né o organograma básico dela já foi desenhado e ela agora está em fase de desenvolvimento né então é a base de projeto de P&D que a gente quer colocar à disposição né esses investimentos de P&D hoje a gente consegue razoavelmente mensurá-los em 2 bilhões até 2023 e a gente quer que isso fique no Rio de Janeiro né apenas 300 do Porto do Açú por fim deputado se o senhor me permite eu gostaria de passar gostaria que o senhor autorizar essa palavra do meu subsecretário Guilherme Pionti meu subsecretário executivo só para fazer uma pincelada sobre ações legislativas concretas especialmente relativas a benefícios fiscais que é bastante objeto dessa nossa debate porque o Pionti tem conduzido esses temas junto especialmente à liderança do governo excelentíssimo deputado Márcio Pacheco que tem contribuído de uma maneira inestimável para os avanços dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse peculiar se o senhor permite deputado eu gostaria que o senhor concedesse a palavra do Pionti para finalizar Paulo está sem áudio Luiz Paulo está sem áudio eu mesmo cortei meu áudio e não devolvi eu vou pedir secretário pois não que o subsecretário Pionti nos próximos cinco minutos conclua porque eu tenho uma série de pessoas que precisam fazer algum nível de intervenção inclusive o presidente por favor Guilherme que onde deputado agradeço a oportunidade mensagem é breve primeiro eu gostaria de agradecer a casa a relação que a gente está conseguindo ter com a secretaria e essa relação ela se desenvolveu através da revisão de duas mensagens que era envolver o projeto dos carnos e o projeto dos pescados que a gente já tinha discutido no passado através da casa civil quando eu estava lá e nós voltamos essa discussão para adequações na lei 391-59 que falou sobre os eletrônicos a qual foi enviado para casa e a gente teve uma boa aceitação e discussão logo em seguida deputado nós enviamos a mensagem através da casa civil mas que tem participação da secretaria porque chegou o pedido para cá sobre a extensão sobre a suspensão dos prazos administrativos devido a situação do covid e logo em seguida tivemos a extensão desses prazos à empresa que a casa inclusive entendeu de dar um prazo até maior o que tem contemplado e ajudado as empresas do Rio de Janeiro tivemos na sequência a discussão do projeto do presidente André Ciliano das termoelétricas que também tem uma grande discussão aqui nessa casa e agora estamos em discussão no PL 3995 que fala sobre a questão do gás interno eu estou trazendo esses detalhes e fazendo esse pensamento para agradecer a oportunidade que a casa tem nos dado cada vez mais de participar de levar nossas ideias através de audiência pública através de reunião onde podemos pontuar o ponto de vista do governo e principalmente dessa secretaria no que a gente espera do desenvolvimento também temos tivemos aqui mas aí sem tanto a participação da casa a publicação e alteração dos decretos da Rio Log mas que foi um pedido que veio através de muitos deputados para incluir algumas empresas que ficaram fora então diante desse exposto deputado rapidamente fechando aí através de dois minutos e meio gostaria de deixar aqui o meu agradecimento porque a secretaria está sempre portas abertas para discutir com a Assembleia e esperamos que essa nossa relação prospere cada vez mais na base das discussões e da busca de ideias e do que pode auxiliar e melhorar o Rio de Janeiro Obrigado Guilherme Pionti secretário devolvo a vossa excelência o senhor fazer a última transparência e eu abri aqui na minha ordem para os comentários e perguntas Deputado eu só queria falar que essas não são todas só para encerrar não são todas os pontos em que a gente trabalha a gente tem trabalhado muito fortemente na indústria 4.0 junto ao fortalecimento do setor metal mecânico ao setor de pedras do Noroeste ao setor texto moda íntima café cachaça parma e o log automotivo constituição civil leilões enfim a indústria de hidrogênio que a gente agora acaba de assinar uma carta com a associação de comércio alemã que vai financiar para nós um estudo para a instalação de uma planta de hidrogênio norte-fluminense e quero por final ressaltar e reafirmar a nossa predisposição permanente em função não só do nosso desejo mas sobretudo de determinação do governador do estado para dialogar e co-construir cada vez mais com com vossas excelências com o parlamento o diálogo é o pai dessas nossas soluções segundo nossa visão obrigado a todos os deputados contem com nossa colaboração e disponham de nós obrigado secretário solicito que vossa excelência disponibilize para esta comissão todas as transparências para que a gente possa distribuí-las por todos os membros da nossa comissão eu vou solicitar ao doutor André que dê aí a parte que o senhor queria dar a palestra do secretário por favor doutor André está sem som aqui abriu abriu obrigado seu deputado primeiro queria desculpa pela intervenção no momento errado foi total falta de experiência em participação em audiência pública a gente está a intervenção na verdade era para falar um pouquinho da Jusserja a gente está formalizando um convênio com a Jusserja a Jusserja que vai facilitar muito a análise do cadastro das empresas e também o que a gente tem visto é o impacto na abertura de novas empresas quando a gente atende esse microempreendedor que ainda está informal através do microcrédito produtivo orientado da Geril a gente tem visto que quando esse informal consegue o financiamento ele quer se tornar formal e isso gera impostos para as prefeituras locais enfim para a economia local e assim tem percebido bastante esse impacto era essa minha intervenção lá mais uma vez eu peço desculpas pelo momento errado obrigado André olha só eu vou comunicar a Agerio e evidentemente a Jusserja enfim todas as outras afiliadas que a gente vai dar uma continuidade a essa audiência pública em outra data como eu já dividi também para para Codinho porque no tempo que eu disponho é impossível esse debate com temas tão amplos então hoje nós vamos nos fixar só na preleção do secretário de desenvolvimento econômico eu já convidei a Codinho apartada vou convidar também a Agerio e a junta comercial etc para vir juntos para a gente aprofundar mais o debate e é claro esse convite sempre é extensivo a secretaria de desenvolvimento econômico como um torno porque agora eu tenho que abrir e vou pedir eu tenho apenas 19 minutos de reunião então eu tenho aqui uma hora de descrição e vou começar perguntando ao nosso presidente André Siciliano se ele deseja fazer alguma intervenção bem primeiro parabenizar a secretaria em nome toda a equipe do secretário Leonardo fiquei bem impressionado com o que o secretário começou já nesses poucos meses e a gente precisa fazer a secretaria falar de desenvolvimento eu acho que está o caminho certo essa questão também da indústria 4.0 do que pode vir no futuro acho que é fundamental porque a gente precisa se dedicar a essa questão acho que nós temos as universidades as instituições aqui no estado do Rio de Janeiro a gente precisa ter isso não é isso Mauro a gente tem conversado discutido eu acho que é o caminho para que a gente possa melhorar muito porque a gente precisa pensar o estado pós pandemia precisa pensar o estado fora também inclusive do petróleo e gás eu acho que esse é um caminho para que a gente possa perseguir só quero fazer uma questão que eu estou aqui também cheio de compromisso mas em relação ao P&D o que a gente descobriu no início de março que inclusive essas contrapartidas são abatidas da participação especial pelas petroleiras então nós já temos algumas alguns questionamentos em relação a ANP sobre dos últimos 10 anos para onde foi esses recursos porque nós sabemos que estão sendo investidos fora do estado do Rio de Janeiro então é um recurso que é do governo do estado porque se abate inclusive na participação especial não tem justificativa nenhuma de ir para outro local então a gente precisa se dedicar nisso Luiz através da própria CPI eu acho que é um dedicado presidente 80% desses recursos teriam que estar investidos aqui porque essa é a nossa capacidade de produção de óleo e gás esse tema já foi desenvolvido já está sendo requerido todos os dados históricos mas tudo que gerou por conta da partida de investimento no Rio acho que tem que ser 100 tá certo se o poço que deu causa a pesquisa e desenvolvimento está situado no Rio de Janeiro esse investimento foi feito aqui no mínimo no mínimo não 100% sem dúvida que do total 80% está aqui da produção está aqui ok mas esse questionamento eu fiz algumas vezes já inclusive o Luiz Paulo participou com a audiência com a ANP é fundamental que a gente possa retomar esse tema não, não, não Mauro por favor ninguém intervém Mauro Alexandre Freitas Osório Mauro vai falar depois uma semana presidente então era isso parabenizá-los e chama atenção a questão dessa contrapartida que tem que ser investido 100% no estado do Rio de Janeiro e que a gente possa priorizar a questão das inovações da indústria 4.0 com esses recursos então parabenizar toda a equipe e saudar todos saudar o André que eu não tinha falado o Igor aí o Mauro não estava Valdeck então é tudo tudo de bom aí Daniel Adriano grande abraço Leonardo valeu obrigado Alexandre Eleomar Zeidã um abraço a todos e todas obrigado ao presidente André Siliano queria dizer a todas e a todos que eu estou com 200 perguntas engasgado e não perguntei nada porque eu estou cumprindo aqui uma luta quanto tempo você acha eu achei admirável a apresentação do secretário Leonardo tem algumas discordâncias mas não posso levantá-la porque senão a gente não dá espaço para todos deixa eu chegar na minha hora se houver na minha hora na ordem da inscrição é o deputado Alexandre Freitas que quer fazer uma pergunta e eu vou pedir que não demore mais do que três minutos por favor escreve depois por favor quero me inscrever também se der tempo quero me inscrever a deputada Zeidã já está escrita e eu também por favor obrigado Luiz três minutos deputado Alexandre Freitas por favor obrigado Luiz o secretário falou que Macaé teria perdido 50 mil empregos na verdade eu queria que ele falasse sobre o panorama primeiro em que período que isso se deu se foi só durante a pandemia enfim para a gente conseguir compreender um pouco melhor o cenário mas eu queria que ele explanasse quantos empregos qual foi a retração que o estado do Rio de Janeiro teve em relação a arrecadação em quais setores e também quais setores foram mais impactados por conta da pandemia ou então algum outro fator que gerou decréscimo na economia do estado secretário o senhor anota a pergunta no fecho da reunião o senhor vai responder a todas obrigado deputado Alexandre Freitas deputado Zeidã estou na fila Luiz Paulo estou na fila já vi deputado Valdete já está anotado deputado Eleomar também anotado obrigado aí presidente serei rápida por conta do tempo para que todos possam falar eu tenho assim eu adorei a apresentação acho que a apresentação foi bem pontual sobre a questão do investimento da indústria naval da construção civil com a ampliação das nossas rodovias agora nesse momento de pandemia é óbvio que é um programa o Supera Rio o Supera RJ que o senhor mencionou na sua apresentação é um programa que eu vejo que vai para além da pandemia um programa importante onde a gente consegue gerar emprego e investindo e contribuindo com os empréstimos de crédito para os pequenos comerciantes então eu gostaria que o senhor explanasse melhor eu sei né deputado Luiz Paulo que a gente vai ter aqui uma audiência com a Gerrio mas nós tivemos iniciamos esse processo no município de Maricá está aqui presente o nosso secretário Igor Sardinha Paraty já está desenvolvendo a partir dessa nossa experiência em Maricá Niterói também está aí o deputado Valdeque onde o prefeito também desenvolveu essa empresta então nós temos todo um know-how de desenvolvimento com a Gerrio desse processo de crédito não só com os aplicativos com as planilhas e com a seleção e análise de crédito de cada empresário pequeno comerciante os que possuem e-mail solicitam então eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor qual a previsão disso do início disso e como isso vai acontecer no estado com a relação com as nossas prefeituras e com os nossos municípios obrigada obrigada sua pergunta é bastante oportuna porque uma das questões que estava aqui engasgada era exatamente o supera-rio porque todos os secretários dizem que estão estudando e providenciando e as pessoas estão morrendo de fome e como dizia o Betinho a fome tem pressa e aproveitar a experiência de Maricá é bastante oportuna a senhora tem toda a razão na sua intervenção o secretário vai responder queria passar o deputado Valdeck e pedir a ele também três minutos por favor bom dia pessoal bom dia secretário Leonardo agradeço pela apresentação parabéns do deputado Luiz Paulo mais uma agenda importante da nossa comissão de tributação rapidamente a Zeydan já levantou uma questão que eu ia levantar mas eu queria aproveitar a questão da Zeydan para dizer o seguinte nós criamos essa lei secretário e o senhor sabe muito bem em caráter emergencial em caráter emergencial a questão é temos que pensar numa política duradoura para justamente fomentar os pequenos e micro negócios e particularmente eu queria ressaltar secretário os empreendimentos populares em território de favela o secretário terminou a exposição muito bem falando que não dá para ter agenda de desenvolvimento com miserabilidade com muita desigualdade então eu queria que a vossa senhoria falasse sobre a perspectiva de que o Supera Rio possa ser uma agenda de longo prazo para enfrentar a desigualdade pelo viés do empreendedorismo popular do fomento aos pequenos aos pequenos negócios queria também levantar ainda dentro do meu tempo o senhor mencionou rapidamente a questão do varejo nós sabemos que o varejo é o setor que mais mais concede o primeiro emprego mais concede o primeiro emprego estão passando o maior sufoco então eu queria saber o que a gente pode fazer para no pós-pandemia ter uma política de incremento de incentivo a esse setor que é o que mais dá o primeiro emprego no Brasil todo não é só no Rio de Janeiro e por último queria reforçar eu presido a comissão de ciência e tecnologia sou professor da UF reforçar a importância dos investimentos na economia baseada no desenvolvimento tecnológico economia 4G e aí tirar proveito secretário desse trunfo que o Rio de Janeiro tem que nós temos aqui no estado o maior acervo de universidades institutos de pesquisa federais além dos nossos estaduais de todo o Brasil então envolver a comunidade científica de maneira protagonista na formulação do nosso projeto estratégico sobretudo em termos da indústria 4G 4.0 como a gente tem falado aqui e também tem a questão do complexo industrial da saúde que tem a ver com isso não sei se vossa senhoria mencionou cheguei um pouco atrasado mas é muito importante também tirar proveito desse potencial que já está instalado no Rio de Janeiro tem inteligência instalada tem tecnologia disponível então de que maneira a gente pode fomentar o complexo industrial da saúde no nosso estado obrigado agradeço ao deputado Valdé Carneiro espero que o secretário tenha anotado e vou dar aqui agora os 3 minutos para o deputado eu marco ele mas o momento é bom de falar Luiz Paulo depois você me inscreve eu só quero dar uma saudação obrigado 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 está sem som Heliomar sem som Heliomar está sem som Heliomar eu quero chamar você Márcio Pacheco por favor o som do Heliomar não entrou Márcio deputado Luiz eu só queria fazer uma referência primeiro agradecer eu queria agradecer eu estou aqui na sala do presidente deixa eu só Luiz vou usar o sistema aqui do presidente é só uma colocação é só uma referência primeiro agradecer ao secretário pela pela apresentação e dizer da importância que a Secretaria de Desenvolvimento tem hoje na relação com o parlamento uma relação estreita que vinha de um passado tenebroso complicado que desembocou numa maneira fatídica para o estado do Rio de Janeiro inclusive com o ex-secretário preso é importante uma referência da maneira com que hoje a Secretaria de Desenvolvimento está sendo tratada pelo governo Cláudio Castro pelo secretário Leonardo e pelos demais membros que fazem deste compromisso da Secretaria de Desenvolvimento um momento de aprimorar a relação com o parlamento o respeito e atrair investimentos para o estado do Rio de Janeiro eu quero agradecer ao secretário Leonardo pela maneira prova que tem tratado essa questão tão importante para o Rio de Janeiro e especialmente também eu quero agradecer ao subsecretário Guilherme Pionti que já tinha uma experiência na fazenda na Casa Civil e hoje na Secretaria de Desenvolvimento faz essa relação com o parlamento que é preciosa e muito importante tenho certeza que o Rio de Janeiro vai crescer muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Muito obrigado deputado Márcio Pacheco Mauro Osório três minutos Sim senhor disciplinadamente só primeiro quer dizer parabenizar primeiro o Leonardo quer dizer a apresentação fazer uma colocação que eu acho que é uma colocação mais conceitual eu acho que na verdade a crise de 2008 a crise atual ela mostrou que na verdade não basta o Estado apenas não atrapalhar a iniciativa privada eu acho que qualquer economia capitalista de sucesso o poder público ele tem que necessariamente ter uma atividade de coordenação isso é o que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX na Coreia no Japão do pós-guerra na China enfim então esse é o primeiro ponto que eu acho que cabe a discussão mas é uma discussão mais de mais geral né mas eu gostaria de perguntar para ele essa rota 4B se existe já a empresa que vai fazer qual é a perspectiva disso e como é que essa disputa é com São Paulo né e nós já temos tido oportunidade de conversar sobre isso nós tivemos reuniões na sociedade fiscal com a direção do IBP com a direção da Petrobras e ao que parece a preocupação delas com o gás é reinjetar para extrair minhas petróle e fica ponto fica por aí e a gente sabe também que o preço do gás de que foi feito hoje ele é muito barato e se por exemplo lá no Porto Açúl que é um projeto maravilhoso se vai ser feito com gás natural quer dizer do nosso litoral ou se vai acabar é CVS se tiver fábrica de fertilizantes lá que eu acho ótimo se vai acabar usando gás liquefeito quer dizer importado né é tal acho que a gente precisa discutir mais também a questão da BR do mar porque ao que parece isso pode ser inclusive prejudicial o estado do Rio de Janeiro como ela está colocada hoje porque aí a cabotagem toda ela é estrangeira e a gente tem a maior dificuldade ainda com a com a indústria naval né eu acho que tem uma articulação importante dessa comissão com a da da indústria naval que a deputada cega está presidindo e a gente está discutindo a coisa da indústria naval ontem tinha uma pessoa nós fizemos uma reunião eu a magra a deputada e um engenheiro que tem experiência inclusive no exterior ele estava colocando a fragilidade dos equipamentos que chegam aqui da China então de fato né qual é a incapacidade o tempo terminou só discutir mais qual é a competência ou não da nossa indústria naval ou se é mais uma política liberal da Petrobras muito obrigado Mauro nosso assessor fiscal chefe da assessoria economista Mauro Osório o Il você retornará junto com a Gerri e aí quando você retornar estou falando com o Igor Sardinha eu vou também reservar um espaço para você fazer também uma preleção sobre a política pública de sucesso e de apoiamento a pequena e média empresa e claro que a deputada Zeidã estará presente se ela não tiver eu fico sem falar com ela há três dias te agradeço de qualquer jeito Igor a tua vinda secretário eu vou passar para o senhor antes fazendo também três minutos Luiz posso só fazer uma intervenção que tem a ver com o tema rapidinho por favor é que eu estou com a presidente da Câmara de Bom Jesus do Itabapuana aqui e eles estão me apresentando um projeto de uma mini hidrelétrica uma estação de geradora de energia e que parece que o prefeito da região emitiu uma carta sendo contra o empreendimento ou seja o prefeito adotou um posicionamento que vai prejudicar a geração de emprego e renda na região e é justamente esse o nosso tema então gostaria de falar com o secretário para a gente endereçar essa questão lá no noroeste fluminense o senhor marca uma audiência com o secretário traz a vereadora secretária porque senão a gente vai ficar lá perfeito a gente tem o secretário está escutando o senhor pega o telefone eu garanto que ele atende rapidamente rapidamente secretário o governo eu não estou falando do governador Cláudio Pasto o governo está instalado há dois anos e quatro meses há dois anos e quatro meses que eu ansiava por ter alguma diretriz alguma que fosse em termos de um plano de desenvolvimento econômico do Estado não é esse que eu desejo mas para não ter algum então fico feliz que pelo menos o senhor aí nos últimos vou estipular eu não sei quando o senhor tomou posse não decorei mas nos últimos seis meses ter feito quatro meses ter feito um arcabouço de um plano de desenvolvimento econômico para o Estado porque é duro para o parlamento não haver nada porque o pior para nós deputados é que a gente tem que concordar ou discordar e fazer uma contraproposta quando a secretaria não tem nada você vai discutir o que? pelo menos aí o senhor apresentou algumas linhas centrais dessa estratégia de desenvolvimento claro eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta estou lhe congratulando por isso tenho divergências seríssimas quanto a privatização da CEDAI tudo que vem do Ministério de Minas e Energia geralmente é um engodo para privilegiar as concessionárias de óleo e gás como a Petrobras e subtrair recursos do Estado do Rio de Janeiro mas eu dou o direito eu acho bom o senhor nesse sentido ter essa ingenuidade eu gosto da ingenuidade eu não gosto da esperteza deputada Zeydan tem toda a razão todo mundo fala do Supera Rio mas acontecer ele não acontece é algo urgentíssimo que não acontece e tem que se valer das experiências já existentes eu recebo das pessoas secretário demandas dizendo o seguinte eu não tenho dinheiro estou morrendo de fome eu quero me inscrever me inscrever nesse cadastro como eu faço minha resposta eu não sei e não sei nem quem eu vou procurar para perguntar como é que é agora no parlamento não é daí eu só vejo o nível de informação que nós temos tem um decreto e um grupo de trabalho e nada não responde a fome da população então não estou ali fazendo nenhuma pergunta a gente vai ter que aprofundar mas estou dizendo aqui que foi bastante satisfatória a sua preeleção e queria solicitar que o senhor tentasse em três minutos responder as perguntas dos senhores parlamentares e encerrar não sei se o senhor voltou fala aí ele é uma minha pergunta por favor ele é uma não sabe o que é eu também eu vou entrar direto no assunto é sobre o arco metropolitano eu acho que está muito focado está muito focado no empreendedorismo só nos empreendedores eu não vejo desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social então eu queria mais como é que pretende trabalhar a questão do arco metropolitano porque ali o que nós estamos vendo é que não está existindo nenhuma atenção em termos de projeto que possa viabilizar a ocupação urbana no entorno do arco metropolitano por favor secretário a palavra é sua obrigado deputado eleomar presidente obrigado vou fazer um esforço aqui para conseguir nesses três minutos deputado Alexandre Freitas em primeiro lugar absolutamente aberto recebi a presidente da câmara esses dias conversei com ela a proposta desse tema é literalmente aberto para recebê-los para a gente construir também acho um paradoxo esquisito a gente não conseguir compreender a resistência mas vamos construir juntos estou aberto ao diálogo deputado deputado azeidã olha o supera foi criado um comitê esse comitê é necessário sou eu secretário da casa civil André presidente da gerir esse comitê é necessário a gente se reunirá ainda hoje nosso objetivo é definir os critérios para tentar tirar o máximo possível de obstáculo para que o dinheiro chegue nos empreendedores pequenos então assim está todo mundo ser azado está todo mundo com restrição a gente precisa tirar isso e a gente está sentando hoje justamente para saber o que a gente tem condição de eliminar de gargalo de dificuldade para exatamente no momento seguinte ainda na semana que vem conseguir colocar isso para funcionar não é apenas um gerundismo posso lhes garantir deputado deputado Azeida ainda tenho certeza que Maricá é um grande exemplo nesse tema e que a gente tem olhado sim com bastante carinho e certamente vamos pedir algumas ajudas auxílios e orientações estamos abertos a recebê-las já homenageei já homenageei aqui o secretário como é que você é deputado Valdeck deputado Valdeck a gente sempre que a gente fala de indústria 4.0 o que a gente está olhando aqui principalmente é a teoria da triple Célice do MIT viabilizou o Vale do Silício e outros lugares então você necessariamente tem que ter governo sociedade civil e academia engajados Rio de Janeiro é a maior concentração de mestres e doutores de toda América Latina aqui nós temos um parque tecnológico da UFRJ PUC Santos Dumont o maior computador da América Latina em Petrópolis Embrapa Fiocruz enfim temos um parque tecnológico instalado de ciência e tecnologia absolutamente favorável se não mais favorável de toda América Latina e não há construção de qualquer ecossistema de inovação se não envolvendo no mínimo esses três atores e todo o plano que a gente desenvolve a gente está fortemente fulcrado nesse aspecto desculpa a correria de responder o complexo industrial da saúde também é sem dúvida nenhuma concordo em número gênero e grau algo que tem merecido toda a nossa atenção a gente está inclusive marcado para ir agora na sexta-feira na Fiocruz no distrito industrial de Santa Cruz que tem sofrido a gente está tentando viabilizar com a prefeitura o reasfaltamento e um programa de revitalização a partir do distrito industrial de Santa Cruz mas também de outros distritos industriais levando a eles inclusive planos auxiliares de identificação e qualificação de talento voltado para a indústria 4.0 para a indústria contemporânea para a indústria do futuro em parceria sempre e assim volto a dizer doutrina mundial onde deu certo envolveu a triplice eles obrigado enfim obrigado pela opinião pelas homenagens deputado Eliomar eu não tenho condição de lhe entregar essa resposta a propósito do arco metropolitano neste momento haja vista que isso envolve ações de outras secretarias ainda que haja também da secretaria de desenvolvimento não temos nesse momento eu não tenho nesse momento condições de lhe responder tem condições de lhe dizer que parte do arco metropolitano é um daqueles pedaços da concedida lá e está na mira de recuperação inclusive processo de policiamento com diminuição do número de acontecimentos ruins nos últimos meses já bastante evidente mas me comprometo em buscar e fazer chegar a vossa excelência aquilo que estiver ao nosso alcance que já houver planejado no âmbito dos estados dos meus parceiros secretários deputado Márcio Pacheco muito obrigado por suas palavras deputado Márcio Pacheco continuo contando muito com vossa excelência e reitero hoje cada vez mais nossa predisposição em co-construir em co-colaborar em ouvir e em transigir não temos nenhuma pretensão de ser dono de verdade absolutamente qualquer meu amigo Mauro Osório concordo essa coisa de estado mínimo e estado máximo são concepções que não entram também na minha cabeça o estado é o necessário a gente tem que chegar onde a gente tem que chegar onde as coisas não estão chegando direito concordo não tenho que discutir a propósito disso estou fechado contigo rota 4b tem investidor sim fomos já procurados por investidores há uma decisão pendente de ser aqui ou ser a São Paulo mas a 4b sairá e estamos identificando em conversa com investidores esforço que a gente possa fazer para canalizar com que isso venha para cá e para que não seja uma mera reinjeção só quero voltar num tema Mauro a reinjeção ela sempre vai haver onde não haver demanda isso não pode levar a gente a não desejar a chegada do gás isso tem que levar a gente a trabalhos para viabilizar a demanda é onde a gente tem que ir na minha opinião volto a dizer sem querer ter a pretensão de ser dono da verdade e tenho certeza que a gente já inaugurou esse papo esses assuntos noutros fóruns entre nós e vamos nos alongar mais e assim estamos abertos a construir não é só fertilizante no açú não Mauro hoje também a gente tem eu falei também uma planta de hidrogênio e também a gente está em conversado aberto diálogos com a indústria texto e indústria de vidro então assim o gás como o insumo de de manufatura é um potencial bastante expressivo na nossa leitura deputado Luiz Paulo e deputado presidente André Siciliano em primeiro lugar André Siciliano muito obrigado pelas pelas homenagens muito obrigado pelas orientações e portas sempre abertas a gente quer construir a gente não quer impor ideia nenhuma eu agradeço só a colaboração e a receptividade que tenho tido de cada um dos senhores parlamentares com que tenho conversado deputado Luiz Paulo muito obrigado pelas pelas homenagens também a apresentação será imediatamente encaminhada pelo meu chefe de gabinete senhor Sérgio Martins que aliás é funcionário do parlamento foi um cuidado inclusive que eu tive de também ainda melhorar o nosso relacionamento era ter alguém que tivesse intimidade e já relação pré-constituída com o parlamento deputado Luiz Paulo de certa forma eu me sinto homenageado quando o senhor fala da minha inocência mas eu prefiro dormir com ela deputado prefiro dormir com ela não tem nenhuma pretensão de ser essa coisa não é dos espertos não foi assim que meus pais me ensinaram deputado não foi bom desculpa a correria tem mais só uma outra coisa aqui por final desculpa deputado Alexandre Freitas esses 50 mil desempregos foram havidos nos últimos cinco anos fortemente até por conta de ser Macaé muito concentrado na indústria de serviço locacionado para o petróleo nesse setor e é esse setor que tem condições absolutas e plenas de ser objeto de reocupação de postos de trabalho bom não sei se consegui atender a tudo espero ter atendido mas volta a dizer o gabinete está inteiramente à disposição de cada um de vossas excelências para qualquer tipo de diálogo obrigado secretário secretário eu agradeço a vossa excelência a participação a palestra a tentativa de se enquadrar nesse tempo tão curto que nós tivemos eu agradeço aos senhores e senhoras deputadas que tiveram presentes agradeço todo o pessoal do Agerrio as Tatianas que tiveram presentes ao Igor Sardinha ao Gustavo Madureira ao Adriano ao nosso Guilherme Piunti ao Daniel enfim aos Polones e tantos outros que eu não estou aqui citando e dizer que Agerrio terá um dia especial para vir aqui porque a gente precisa muito também conversar com a Agerrio já falei que na concomitantemente convidarei o secretário de desenvolvimento econômico de Maricar o senhorio Algo Sardinha também agradecendo a presença dele aqui vocês me desculpem eu pareço sempre nessas reuniões muito antipáticos mas veja só como eu tinha razão são 11h42 plenário começa 11h45 se eu não tenho ordem se eu não tenho disciplina eu não conseguia ter o êxito da apresentação e a apresentação se concluir muito obrigado a presença de todas e todos agradeço também todos aqueles que nos viram pelo face pelo youtube pela tv alerje e dou por encerrada a nossa audiência pública tenham todos um bom dia bom dia um abraço do depósito do depósito do depósito do depósito do depósito do depósito Obrigado.